Esta música é dedicada ao Tomás, ao Gerson, ao Gonçalo e à Lainá, Família Augusto, da Baraialta, a Sá! Eu vou cantar para o Tomás, e para o Gerson, para o Gonçalo, para a Lainá, Família Augusto, da Sá! Eu vou cantar para o Tomás, e para o Gerson, para o Gonçalo, para a Lainá, Família Augusto, da Sá! DJ! Naná, Gitano! A Sá! Mais uma vez, aqui na casa, Música Cegueira 2020, Alemão Tomás, Gerson, ao Gonçalo e à Lainá! Eu vou cantar para o Tomás, e para o Gerson, para o Gonçalo, para o Gonçalo, para a Lainá, Família Augusto, da Sá! Salve! Naná, Gitano! Viva a Bereata! E a Ponoção, pessoal! A Sá! Gita! Salve! Eu vou cantar para onde vamos É para o Gerson, para o Gonçalo Para além não, amor de Sari Eu vou cantar para onde vamos É para o Gerson, para o Gonçalo Para além não, amor de Sari Toma por aí Eu vou cantar para onde vamos É para o Gerson, para o Gonçalo Para além não, amor de Sari Segui-la do baixo Que tal? Estou aí Eu vou cantar para onde vamos É para o Gerson, para o Gonçalo Para além não, que são demais Eu vou cantar para o Gerson Gerson E aí